Escreve Essa canção vai dizer Tudo que sinto por você Será um Só você, só você Vai nascer um novo dia Por amor Você me escolheu Pra viver Uma vida onde a vida é mais E a emoção De sentir Para ter forte O coração Que bate forte Legal Por isso não posso Olhar a vida E pode ver Não, eu não posso Deixar você Por um erro No coração Sei que volte Perdido Perdão Perdão Pra te falar Eu só quero dizer que eu Te amo e não posso mais Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você Por um erro do coração Sempre vou te pedir no perdão Não posso mais Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você Por um erro do coração Sempre vou te pedir no perdão Oh, perdão Sempre vou te pedir no perdão Não, eu não posso deixar você Oh, perdão Eu não posso deixar você Por um erro no coração Sei que vou te pedindo perdão Sei que vou te pedindo perdão Ou é que vou te pedindo perdão Atena! Vamos lá!